Por isso, crianças, que vocês têm que comprar os pincel pra você não sujar o dedo com maquiagem. Caralho, parece que eu vou voar. Olha isso aqui! Faltou voar só! Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Nanda e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que faz parte da minha vida não tem muito tempo, mas que é muito importante pra mim, apesar de eu ser iniciante nisso, que é a minha religião, que é o Ica. Pra vocês que não sabem, a Wicca é magia, né? Num português mais claro, é bruxaria. O Ica é uma religião celta e que tem desde sempre, desde sempre mesmo. Há muitos e muitos anos, muitas mulheres foram acusadas de bruxaria por conta dos ensinamentos que nós temos, nós bruxas temos, que é a relação unha e carne com a natureza, com os animais, entre outras coisas. Eu descobri a religião Ica por acaso. Eu tava ouvindo algumas músicas, inclusive da Florence, né? Que todo mundo fala que ela é o Ica e tudo mais. E depois eu fui procurar mais sobre e acabei me apaixonando pela religião. Eu li um livro que, como diz a produção, é como se fosse a minha bíblia, que é a Revelações de uma Bruxa, que é da Márcia Frazão. Inclusive, se isso chegar a ela, eu vou ficar muito feliz, né? Porque eu sei que ela é uma pessoa que não curte muito rede social, nem internet, nada do tipo. Mas que se chegar nela, eu vou ficar muito feliz esse vídeo. Porque eu gosto muito de tudo que ela diz e eu resolvi ser o Ica por conta do que ela falou. Dizem que você só se torna realmente bruxa o Ica quando você vai pra um convento e iniciam. Mas eu fiz... eu sigo os ensinamentos do Ica, então eu me considero o Ica por isso. Oficialmente, eu não sou, mas eu sigo algumas palavras, né? E então é uma coisa muito importante pra mim. É muito complicado quando você chega pra alguém e perguntam religião e você fala que você é o Ica. Muita gente não conhece. Então todo mundo fala, por exemplo, que eu sou adoradora do capeta. Nunca ninguém falou nada desse tipo, mas olham meio estranho, né? Ficam... O Ica? Nossa, sabe? Ficam meio assim, como se fossem apontar e dar um feitiço em alguém, sabe? Como se fosse sair raio do meu dedo. É complicado. O Ica não tem nada a ver com magia de fato. Mas a gente acredita que ervas, pedras, coisas desse tipo, resolvem mesmo o problema. Energia também é muito importante. Tanto que nós acreditamos nessas coisas de vampiro, mas não vampiro de verdade, sabe? Que te morde e chupa seu sangue. A gente chama de vampiro aquilo que suga sua energia. Quando você fica perto de alguém muito negativo, a gente fala que essa pessoa é um vampiro. Porque ela suga sua energia e você se sente mal. Eu já me senti assim, perto de algumas pessoas. Elas puxam mesmo sua energia e você fica meio mal, assim. É uma coisa pesada. Então a gente chama isso de vampiro. A gente acredita nas ervas, como eu falei, verbena, dente de leão. Várias coisas desse tipo a gente usa muito em feitiços, simpatias, coisas do gênero. Realmente acreditamos em simpatias. Aquela coisa de trazer o amado em três dias é mentira. Mas sempre tem uma simpatia, assim, e que eu confio, sabe? Eu acredito nessas coisas. Temos também as comemorações, né? Que como toda religião, a gente tem uma separação. Tem várias festas. Recentemente, agora em agosto de 1º, teve o Inbok. Que é uma adoração a uma deusa. Onde nós, geralmente, fazemos um círculo. Uma estrela de Davi. Pegamos a vassoura e limpamos esse círculo. Jogando tudo que ruim pra trás. E trazendo, nesse novo ciclo, as coisas boas. Deixando pra trás tudo aquilo que foi ruim. Nisso, você medita por um determinado tempo. Faz esse ritual. Acende velas. Agradece a deusa. Faz bolinhos. Porque é uma coisa que realmente acontece. De muita comida. A comida, realmente, é uma coisa que é bem diferente pra Wicca. Essa é a parte mais difícil pra mim. Porque você tenta comer o mais coisas mais naturais possíveis. Arroz. Aquele que não é branco. É arroz integral, né? Tofu. Você não é vegetariano, sabe? Você não precisa parar de comer carne. Nem nada do tipo. Mas você tem que ser o mais natural possível. E eu tento. Mas eu sou fã de carne vermelha. Isso pra mim é difícil. Antes dos sabates e dos esbates. Eu tento comer menos besteira possível. Como foi o casamento da minha irmã no dia 1º. Eu não pude comemorar o in bulk. Porém, chegando em casa. Eu meditei por meia hora. E agradeci a deusa por tudo, né? Antes que as pessoas fiquem falando. Nossa, adoradora do demônio. Eu vou explicar por quê. Uma das coisas que nós temos. Uma religião politeísta. A gente acredita em vários deuses. Então, um deles é o deus cornífero. Que é como se fosse um deus pai. Por assim dizer. E que por conta da aparência dele. Dos desenhos. Que ele tem um chifre enorme. Ele tem aquela aparência de... Ele parece um pouco com um boi. Muitas pessoas falam que ele é do capeta. Que ele é o capeta. Que ele também tem até a perna de bode. E tudo mais. E que por conta disso. É uma coisa satânica. Confundem ele com... Como é que é o nome? Behemoth. Isso. Que é um desses deuses do satanismo. E não tem nada a ver. Que o deus cornífero é muito diferente. E assim como a deusa mãe também. Então, o Ica não é do capeta. Por favor. Gente, antes que vocês fiquem assim, tá? Religião Ica é uma coisa muito difícil de você se iniciar. Porque no Brasil é uma coisa que tem pouco. Mas tem. Então, é muito difícil você achar um coven. É muito melhor você fazer seu próprio coven. O Ica tem até um casamento e tal. Tem as suas comemorações. Tem a sua igreja. Tem tudo isso. Até casamento. O líder, né? Do coven. Líder. Ele faz uma cerimônia, né? Abençoa. Esse tipo de coisa. Então, o Ica é uma religião como qualquer outra. A diferença é que nós acreditamos no poder dessas ervas. No poder das pedras. A relação que nós temos com a natureza. A gente acha que se você for boa com a natureza. Fizer tudo certinho. Ter essa relação boa. Você recebe em troca de volta. Então, eu gosto disso. Dessa relação com a natureza. Até porque eu sou uma pessoa natural. Assim. Eu sou zen. Então, eu gosto dessas coisas. Uma coisa que prova isso. Essa relação homem-natureza. É quando você seleciona a sua varinha. Que não é que nem Harry Potter, tá? Que você sai com a varinha. Mas, quando você pega uma varinha. É como se fosse um graveto. Uma parte de uma árvore. E que você arranca direto da árvore. E nisso, você tem que pedir licença pra árvore. Você pede. Você fala que tá arrancando um pedaço dela. E nisso, você corta. E depois você tira um pedaço do seu cabelo. Não um pedaço, né gente? Pá! Não. Você arranca fio de cabelo. Né? Dois, três. E amarra na árvore. Porque ela tá te dando uma parte dela. E depois você dá uma parte sua. Então, essa é uma relação interessante de troca. E que é muito bacana. Pra vocês que querem começar a religião wicca. Não sabe por onde começar. Lê o livro da Marcia Frazão. Essas revelações de uma bruxa. Que é bom demais. Eu gostei muito. Me tornei wicca por conta disso. Tem rituais de iniciação. Várias dessas coisas. Então, é muito interessante. Comprem, se puderem. Ela tem vários outros livros. Tem um que eu comprei agora também. Que eu não me lembro. Acho que é Armações do Amor. Fetícios do Amor. Uma coisa assim. Que também é dela. É muito bom. Ela tem A Cozinha da Bruxa também. Que é um livro que veio antes desse. Que fala sobre essas coisas de bruxaria. Dessa culinária. Então, vale a pena vocês começarem por aí. E eu acho que vale a pena se tornar assim. Porque você se sente mais zen com a vida. Meditação. Depois que eu aprendi a meditar. É muito bom. É muito difícil. Porque você tem... Quando você medita. Você tem que esvaziar a mente. Você tem que ficar relaxado. Você tem que se concentrar em você. Né? No foco da sua meditação. Por que você tá fazendo aquilo. É bom. Eu gosto bastante. E vale a pena. É difícil das pessoas acreditarem. Muita gente não acredita nessa religião. Mas eu acredito no que eu faço. Eu acredito no que eu sigo. Eu sou uma pessoa muito... Muito... Believer. Como dizem, né? Minha mãe é o contrário. Que é cética. Como eu disse pra vocês. Nós acreditamos muito no poder dessas coisas. No poder dessas pedras. E eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando. Eu não sei o nome de tudo, tá gente? Eu não sou tipo... Nossa senhora, bruxa, eu sei tudo. Eu sei algumas coisas. Então eu vou falar delas pra vocês. O que eu tô usando aqui... Na verdade não é especificamente o Ica. Mas é uma coisa que a gente usa. Que é o olho grego. Que é pra espantar o mal-olhado. Vai, foca, caralho. O olho grego que é pra espantar o mal-olhado. Tem até uma história da Adriane Galisteu. Que ela tava usando um olho grego no pescoço. Eu também tinha um olho grego no pescoço. Ela tava usando um colar. E o colar no meio de uma loja estourou. E quando isso acontece... Isso é muito complicado. Porque aí você tem que comprar uns 30 olho grego, né? Eu não tô com isso aqui. Mas normalmente tem um molhinho de pimenta. Pimenta também espanta mal-olhado, né? A gente até fala daquelas pessoas que seca a pimenteira. Porque é tipo mal-olhado mesmo. E inveja, assim, sabe? São coisas legais de você ter. Caso vocês queiram espantar inveja. Sei lá, mal-olhado de alguém. Tem essa aqui, no centro desse anel. Que é a Pedra da Lua. Não sei se tá pra vocês verem aqui. Ela é meio azul, um pouco rosa. E ela é muito boa. Ela traz uma boa energia. Tem aqui, que é o Quartzo Rosa. Que ele também traz uma boa energia e proteção. A gente acredita muito na força dessas pedras. De verdade. Porque essa não é uma imitação. Essa aqui é realmente um Quartzo Rosa. É muito forte. Ele nos protege. Assim como a Pedra da Lua. Eu não me recordo o nome dessa pedra. Mas ela tem um outro tipo também. Ela tem uma versão preta. Que traz outras coisas. Mas essa especificamente. É uma pedra que a gente acredita que traz a fertilidade. É muito mais provável você fazer feitiços com ela. E depois trazer o que há de bom nela. Como essa coisa da fertilidade que eu falei. Então é muito legal essa colar aqui. Eu comprei na Paulista. Numa feira que tem lá. Que eles vendem várias dessas pedras. Eu não me lembro agora. É um nome estranho. Que eu não lembro. Porque é um nome difícil. Nós, bruxas, também temos vários itens. Não é mentira o negócio da bola de cristal. Nós realmente temos. Não vemos o futuro não. Não tá. Não é assim. Mas a gente usa pra alguns feitiços. Pra algumas magias. Essa estrela de Davi eu desenhei na minha mesa. Porque eu precisava fazer um feitiço. E eu não tinha uma estrela de Davi. Então eu desenhei ela com uma caneta. Depois eu vou até melhorar. E é uma forma de proteção. Muita gente acredita que é o símbolo do demônio. Mas não é, tá? O símbolo do demônio é de ponta cabeça. E ainda tem o meia, meia, meia em cada... Nas três pontas, assim. E então não. Uma das recomendações, inclusive, da Marcia Frazão. É usar a estrela de Davi de alguma forma no seu corpo. Eu tenho um anel da estrela de Davi. Que eu não sei onde tá. Mas eu tenho ele. E é sempre bom você usar ele quando sai. Esse tipo de coisa. Você tem uma faca também. Que é utilizada pra cortar essas coisas. O próprio graveto da árvore. Que você usa como varinha. Enfim, não é pra matar ninguém, não. Tá? Que o Ica não tem essas coisas de matar bicho, não. Pelo amor de Deus. Não tem nada a ver com isso. Tem uma faca que é essa relação com o deus cornífero que eu falei. Que representa o deus cornífero, na verdade. Vários itens. A gente também acredita nessas coisas do cheiro. Então, incensário que a gente tem pra pôr incenso. A própria vassoura também é muito importante. Como eu falei no Imbol, que a gente utiliza a vassoura. Em outros rituais também. A Márcia Frazão utiliza a palavra Tami. Mas é uma faca que você usa pra representar o deus cornífero. Tem uma taça também que você utiliza nos rituais. Assim como o pentáculo, que é a estrela que eu falei. E o sino, que a gente põe na porta essas coisas. Também é pra espantar mal-olhado, coisas ruins. A gente acredita muito em boas energias, boas vibrações. Então isso é muito importante. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não tenham ficado com medo de mim, tá? Por favor, se vocês gostaram de tudo, clique em gostei logo aqui embaixo. Senão eu vou jogar uma maldição em vocês. Mentira! Diga nos comentários o que vocês acharam disso. Se eu puder responder alguma dúvida, eu com certeza respondo a vocês, tá? Se você ainda não é uma preguicinha, por favor, se inscreva logo aqui embaixo. O Google vai guiar vocês. Um beijo no coração e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho